O episódio de hoje tá especial, tem evento da Molly, tem evento da Nami, do Gustafá, festival e muito mais, então vem comigo! Eu sou a Angie, eu sou o Haber Shumun Dicas e Segredos. Se você não se lembra, o episódio anterior terminou com os duendes me entregando apenas o... Então a gente vai continuar amanhecendo o dia. Eu vou mudar a minha aparência, como eu falei pra vocês, se você se olhar no espelho todos os dias e mudar a aparência, você aumenta aí os coraçõezinhos com alguma das meninas. Eu tô aqui, ó, três corações com a Cecília, eu tô com seis corações com a Molly, um coraçãozinho só com a Nami, dois com a Lumina e com os meninos eu estou só com um, com todos. É, vou ter que melhorar isso aí, né? O meu papo tá muito ruim com os meninos. E hoje não é um dia de boa sorte. Mas eu tive sorte sim, chegou os morangos, eu tava tão preocupada de não conseguir colher os morangos. Quando a Vesta falou pra mim. E olha que legal, eles ficaram prontos e eu tô colhendo ele no dia 1. Interessante, né? Será que ele... Eu não lembro se ele dá pra plantar também no verão. Aquele cuidadinho básico, né? Com os animais. E aí eu vou plantar algumas sementinhas, né? Porque eu vou colher. Vamos lá falar com o Matt. E ele falou pra mim que gostou do que ganhou outro dia. Eu achei muito legal esse detalhe dos personagens lembrar quando você deu um presente pra ele, né? Comprar aqui semente de nabo e semente de melão. Dá um presentinho pra Cecília, né? Vocês me perguntaram, gente, como eram os diários das garotas. E olha, o diário da garota é aqui em cima. Você sobe aqui nessa escadinha, que é o quarto da Cecília. E tem o diarinho aqui que vai aparecendo conforme for subindo os corações. Como ainda só são três coraçõezinhos, ele só fala, ele me tem três corações e uma musiquinha. Olha, eu não falei com esse cara ainda, gente. Eu tô muito relaxada com ele. Bom dia, Andy. O vale esquecido é enorme, é perfeito para correr, né? Pra sair pra correr, a gente não topa com nada, né? Só eu, hein? Só eu atrapalhando a corrida dele. Eu sou treinador de atletismo na cidade e vou ser sincera com você. Seria muito mais fácil pra minha família se vivêssemos cercados de todos, acho que na cidade, né? Porém, nos mudamos pra cá, porque tinha muito espaço pra correr. E aí eu vou plantar aqui as minhas sementinhas. Sacacura passando aqui, fazendo um extra de figurante na cena. E adubar as minhas bananas, gente. A minha bananinha tá chegando. Não chegou hoje, mas talvez chegue mais tarde ou amanhã. E eu nem sei o que eu fui fazer na casa, mas eu entrei e saí de novo e olha o que tá rolando. Evento! Quem será de quem será? É sair com sono ali, né? Parece que até que eu tirei cochilo no meio do dia. Ah, é da Moller, porque eu já tô com seis corações. Os eventos acontecem de dois em dois corações. Olá, Andy! Que coincidência, acabo de voltar de uma boda, um casamento de uma amiga da época que trabalhava em uma oficina. Ah, eu estava perdida no tempo, né? Estava pensando. Todo mundo queria saber o que eu estava fazendo desde que eu me mudei. Quando eles contam que trabalhavam na cafeteria de Vale Esquecido, eles disseram... Ai, que adorável! Eu vivia na cidade até pouco tempo, mas eu me sentia fora do lugar, como se estivesse em outro planeta. Eu creio que no Vale eu me sinta muito melhor. Você acredita? Aí a gente tem duas opções aqui, né? Responder. Se a verdade é que você parece muito mais uma garota da cidade, né? Você estaria melhor lá. Ou o Vale, que é esse sítio, né? É o seu lugar. É claro que a gente vai responder a segunda, né? Porque você não é trouxa. Ah, sim! É aqui onde eu devo estar. Eu quero me assentar, né? Ter uma família e envelhecer bem aqui. É, quem sabe seja comigo a sua família, Molly? Quem sabe? Ainda não decidimos sobre isso. Ah, uma coisa aqui. Conforme você vai conquistando, não só vai tendo novos anúncios, mas também como você vai conquistando amizade com os aldeões, eles vão um pouco postando novos anúncios. Achei interessante. Achei que tava chovendo e ia pegar o evento do Dario, mas tem que ser uma chuva mais forte. Aqui já tava quase acabando a chuva. E eu não dei... Eu não tô... Ai, gente, que nem o Sully. Eu tô meio que desprezando essa criança aqui e eu esqueci que ela vai crescer. Não façam isso, tá? Vou dar um leitinho pra ele, pra ele ficar contente comigo. Aí, olha que fofo, gente! Nossa, é o que eu mais gosto de todo mundo. Seu sabor é riquíssimo, é pra mim? Por favor! Ai, que coisa mais fofa! É, custa caro, mas eu vou dar de presente pra ele só pra ver essa frase. É muito fofinho recebendo presente. E aí eu dormi e já acordei no outro dia aqui com a minha banana chegando, gente! Olha só a dica, hein? Quando tiver amarelo, é porque ainda tem banana pra cair. Se tiver azul, é porque não tem mais banana pra cair. E valeu a pena ter plantado elas antes, viu? Porque aqui o pessoal falou que elas produzem muito e eu consigo colocar na máquina de semente e vender cada pacotinho lá pro van, né? Agora, azulzinho, não tem mais pra chegar. Então vamos adubar, né? Regar as outras plantações. Aquele cuidado básico dos bichinhos. Cuidar dos meus tomatinhos. E agora sim, colocar na máquina de semente. Cada bananinha dessa vai produzir duas sementes. Eu acho que eu vendo 270 o saquinho de semente pro van. Então é uma boa renda aí. E hoje não era meu dia de sorte. Mesmo assim, como eu tinha tempo livre, eu fui pra mina. E olha o que eu achei. Um garfo, um talhar de ouro que vale mil. Ó, esse buraquinho aqui, gente, ele me deu muita sorte. Toda vez que eu cavei só nele, eu achei coisa legal. Então eu vou insistir nele. Só que é um dos mais difíceis, porque toda hora o Carter passa lá e a Flora e nem sempre dá... Fica azul de novo fácil, né? Você acaba perdendo um tempo pra se localizar. E saí da mina e o Takakura chegou com o meu novo bichinho. A minha nova galinha, né? Porque como eu tô focada em fazer amizade com os aldeões, eu preciso de mais ovo pra dar de presente. E quem pediu pra ser o nome da galinha é a Lily, gente. É a nossa Lily. Aqui, fãzaça do Heversham of War Gears. A foto de perfil dela até do Heversham of War Gears. Seja bem-vinda, Lily. A família. Com isso a gente conquistou aí a conquista de três aves. E também a minha forragem que eu encomendei e chegou, gente. Que é uma comida premium pros animais. De vez em quando é bom você entrar e sair da casa pra ver se vai ter algum evento. E o Takakura. Tô tão solitária, né, com o Takakura aqui. Deixa eu fazer uma amizade com ele, né? Vamos ver o que ele gosta. Ah, ele gosta de sopa de erva. Que bom. É barato. E tô saindo da fazenda e... Acontece uma cena de quem será. Da Nami do Gustafá. Evento dos rivais. Gustafá, olá colega. Como você vai? E a Nami não fala nada. O Rio traz muita paz, né? Escolher um bom lugar pra passar o tempo. O que ocorre? Ela não fala nada. Nada. Você precisa de algo? Se precisa, me fala logo. Nossa, Nami. Gustafá, me diga. Alguém te incomodou? É, eu não diria assim. Você está ficando um pouquinho vermelha. Você tem febre? Me deixa, vai. Ô, Nami, que grosseira. Ele só tá preocupado contigo. E o Gustafá é a maior paz e amor, né? Ah, eu já tô indo. A Nami. Gustafá, ô Nami. Nossa, ainda tira o presentinho pra ela. Toma as coisas com calma, tá bom? Ah. E ela fica sem entender nada. Ela foi super grosseira e dá um risinho ali. Ele foi mó legal com ela. Esse aqui é o evento do rival. Tinha, né? No game antigo. Se você não se casasse, eles se casavam, né? O rival. Só que tiraram o casamento nesse. Porém, mantiveram os eventos. Pelo menos, achei legal ver os eventos. Mas, por outro lado, eu fico triste. Porque meio que dá uma pena de quem você não casou, né? Acho que deveria, sim. Cada um seguir sua vida aí. Dá uns presentinhos aqui pro Gustafá, né? Porque, afinal, a gente precisa melhorar o nosso relacionamento com os homens. Porque eu só tô dando em cima das mulheres. E essa florzinha aqui, que nasce do verão, me falaram pra não vender. Porque eu vou precisar dela depois pra fazer os híbridos. Como... Ah, esqueci o tartan, né? Acho que mudou o nome dele agora. Vou atrás da Lumina, aproveitar que ela tá aqui embaixo na casa dos gêmeos. Ah, olá! Você deu uma olhada nos petições de anúncio esses dias? Eu publiquei um... Vem cá, Lumina. Oi, Andy. Buenos dias. Você também veio visitar os gêmeos? Acho que você não sabe, mas eu e Colly nos damos muito bem. Também me dobei com o Charlie. Porém, eu me do melhor com o Colly. Ah, eu acho muito legal o que ela fala aqui. Eu adoro o que você tem na mão, mas não quero precipitar. Por acaso, é pra mim? Ela é muito educada, né? O jeito que ela fala. Também puderam, né? Investem em rios de dinheiro na educação dela. E olha aqui, gente. O gêmeo subindo ali na casa. No ar. Ele ficou congelado, porque eu vi a cena da Lumina aqui. Ficou ótimo isso. E agora vamos investir no Gord, né? Gente, esse é o pior. Gord, né? Esse é o pior de todos. Você... Se você mudar a aparência, não tem... Não aumenta o afeto com ele. Se você plantar, não aumenta o afeto com ele. Aumenta com mate e com alumina. É... Plantar e colher com mate e com alumina. O Gord, ele não passa na barraca pra dar desconto. Você só consegue aumentar a amizade com ele quando consegue dar um presente que ele gosta. E pra isso, você tem que pegar ele andando. Só que acontece que ele fica a maior parte do tempo pensando, parado no lugar. Então, quando ele estiver aí... Quando ele for mudar de posição, você já oferece de novo. Vamos ver se mudou alguma coisa. Vixe! Eu tô com sete corações com a mole. E o que acontece? Eu não posso subir mais a feição com ela porque se eu ver o evento de oito corações da mole, eu travo de todas as outras. E eu quero ver de todo mundo. Então, eu vou ter que ir com calma aí com a mole. E as outras... O Matheus, os dois coraçãozinhos, já melhorou, né? O Rock 2, melhorou de ontem. Vamos investir, vamos investir. Quem sabe os homens também caiam na minha lábia. Vou cuidar um pouquinho da plantação aqui à noite. Acho que não vai dar tempo porque a minha energia tá no talo ali, gente. Vou tentar regar mais um pouquinho, já que me falaram que só desmaia quando o verde acaba totalmente. É, não vai dar. Vou pra casa dormir. Eu esqueci, pessoal. Hoje é dia de festival. Festival dos fogos. Os gêmeos estão aqui me convidando, falando que a única razão deles continuar com os fogos, né? É porque as pessoas se encantam com esse espetáculo. Aí eles convidam a gente pra ir com eles pra praia. Bom, dado que é um festival, você sabe o que significa, né? E aí a gente balança a cabeça que não sabe, não entende. E o Charlie fica bravo pra caramba. Ele fala que a gente é um descabeçado, né? Cerebrado, que não tem cérebro. É uma oportunidade pra pedir alguém, pra ter um encontro com alguém, né? Você tem que aproveitar isso. Ah, isso é ótimo. Vamos ver. Eu não poderia ter dito melhor. Agora é o momento de você se achegar com essa pessoa que você tenha achado especial aos seus olhos. E aqui aparece uma listinha. As meninas primeiro. E se você quiser ficar com os meninos, é só rodar pra baixo, tá? Nesse triangulozinho. E aí tem até um festival pra minha conta. Mas, gente, sinceramente, não compensa, né? Vamos ver. Quem que eu vou chamar? Quem que eu quero subir mais rápido? Ah, eu acho que eu vou chamar a Lumina, porque aí eu subo mais rápido com ela e depois eu invisto nos outros. Vamos ver. E elas vêm automático, né? É bom que você não tem que ir lá e voltar. É só chamar que ela aparece ali magicamente. Olá, Angel. Tem vontade de ver os fogos de artifício? Sim. Quer ver comigo? Ela fica vermelhinha. Mas gosta da ideia. Seguros que querem ver comigo, nesse caso, será um prazer. E aí aparece aqui, né? O pessoal todo mundo do vale. Eu achei que ia todo mundo pra praia, né? Mas cada um vendo a sua casa ali. O Takakura. Tadinho, vai fazer sozinho. A família da Vesta. Esses dois mais fofos aqui, gente. A família ali da hospedaria junto com a Nami. Ainda bem que ela tem eles ali, né? Ficar sozinha. Os bichinhos aqui. Os fofinhos. Nós dois, né? O que será que vai rolar aqui? O espetáculo está a ponto de começar. Não desgrude os olhos do céu. É legal, né? Porque no Haver's Moon, você só vê no festival de fogos, você só vê... Você não vê os fogos em si. Achei legal. Os fogos de artifício são algo temporário, né? Algo fugaz, ó. Algo que escapa. Não? Eu concordo. Ainda assim, não importa quantas vezes você observa, é deslumbrante como sempre. Aí você pode escolher. Charlie e Collie são incríveis, que são gêmeos, né? Ou, porém, não tão deslumbrantes como tu. É claro, né? Que a gente como um bom... Um bom conquistador aqui. A gente vai na segunda opção. Então, porém, não tão deslumbrantes como tu. Vamos ver a reação dela. Ela fica vermelha de novo. Caramba, eu não esperava que você fora tão direto. Ah, tá fazendo tarde, tá ficando tarde. A tia Romana vai me repreender se eu não voltar rápido. Tenha uma boa noite ainda. Eu fiquei muito bem, né? Me diverti hoje à noite. E sai correndo. Será que ela ficou com medo de beijar ela? Aí eu vi o cabelo aqui de fogo da Nami. Vamos aproveitar que ela tá aqui e dar presentinho também, né? Ela comentou sobre o festival. Legal, né? Que as pessoas comentam sobre o que tá acontecendo. Gostei. Ela tá falando que a sopa de ervas é o prato favorito dela. E eu vou dar uma da argila aqui. Ostras, que chulada, gente. Nossa, que legal. Fraz engraçada, né? Eu não te disse o que que era, mas como vê, deve ser muito engraçado casar com a Nami. Ver ela admitindo que ela gosta, né? De ter alguém. Agora vamos pra casa, colocar os animais no estábulo e vamos ver o sonho de hoje. O que vai acontecer. E lembrando, pessoal, que eu te vejo no próximo capítulo. Enquanto isso, dá uma olhadinha nos vídeos que estão aparecendo aqui e eu te encontro lá. E eu te vejo no próximo capítulo.